Oi gente, seguinte, tô indo dormir agora, esqueci que eu não falei sobre a ligação que eu comentei durante o dia O pessoal me ligou e aí eu tava no estabelecimento resolvendo as coisas Até pedi licença, falei, cara, só uma licencinha, deixa eu só resolver um negocinho aqui Só um minutinho, peraí Aí o cara, pô, ficou me esperando, né? Aí eu, pô, então, não sei o que e tal, queria cancelar isso Ah, qual o seu CPF, pá? Resumo da ópera Demorou, demorou, demorou Eu falei pra atendente, falei, moça, sabe dizer quanto tempo que demora? Porque, puxa, todo um estabelecimento resolvendo uma coisa Se for demorar muito, eu vou pedir pra você, a gentileza, esperar que você me liga daqui a uma meia hora Só o tempo de eu terminar aqui, que eu até pariu o que eu tava fazendo pra poder fazer o cancelamento Só que, pô, parece que tá demorando o telefone também, eu pensei que ia ser mais rápido É, não, não sou eu, é o sistema e tal, aquela lorota, né? Aí eu falei, ah, então, fiz o seguinte Então, daqui a meia hora, você me retorna? Ah, retorno Então tá bom, vou deixar registrado Beleza, obrigado Depois dessa ligação Não retornaram Amanhã Vou ter que ligar de novo Durante o horário comercial Pra poder Apertar tudo lá E aí pedir pra me ligar novamente Ganharam um dia Mano, que... Mano, que... Caterpila Tá do meu lado Me fala uma coisa Então seu aniversário de três anos vai ser da... Cintarela E o que você tava falando? Do outro aniversário vai ser da Rapunzel De quatro anos? Sim Assim não Você já tá pensando no aniversário de quatro anos? Sim, assim não Mas nem foi sua festa ainda De três? Peace Tchau 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 Boa tarde Boa tarde Amores de mami Boa tarde, meu bem Boa tarde Hoje foi dia de gravação de manhã Gravei uns trabalhos E aí fomos no médico Eu tenho meus compromissos de médico ainda em São Paulo Tô tentando me acostumar com os médicos de lá, sim Mas tem dois médicos Três médicos, na verdade Que eu não desapego Um foi o que eu fui hoje Meu mastologista Pra quem não sabe Eu tive um probleminha de câncer de mama Há nove anos Perguntamos a data hoje, né amor? E eu ainda não estou liberada pra vir anualmente Eu tenho que vir semestralmente Perguntei hoje, você viu? Tenho que continuar vindo semestralmente Então confio no meu doutor Ele é tão fofinho, tão fofinho, tão bonzinho Então eu venho pra São Paulo E o outro que eu estou indo agora E o outro que eu estou indo agora É o meu cirurgião plástico maravilhoso Que eu fiz com ele Na semana passada Laser de CO2 Que eu mostrei pra vocês E também eu fiz preenchimento aqui, ó De Restylane, ó Gostei, hein? Olha que pe... Olha que... Olha que vício Gente, minha pele ficou igual bumbum de bebê Ficou gostosa Você nem viu Ficou gostosa minha pele Você nem beijinho nela Pra ver se ficou gostosa Ó Ficou bumbum de bebê, ó Estou voltando lá hoje Pra ver o retorno Eu acho que já desenchou tudo Vou ver o que ele acha Se precisa fazer algum retoque Mas, ó Tô feliz Laser de CO2 Eu já tinha feito há muitos anos atrás Aí o doutor falou assim Vamos ver se você aguenta Na potência máxima Ah, sou forte Manda ver na potência máxima Mas valeu o resultado Valeu o resultado Por que eu fui fazer laser de CO2 Todo mundo fica Ah, você tá bem Ah, chega Gente, eu tinha uma bolsa Aqui, ó Eu fui por causa disso Fui por causa dessas bolsas Que estavam me incomodando Assim Tinha um... Até achei que ele fosse fazer bléfaro Mas como não era suficiente Pra uma bléfaro Metemos um laser de CO2 Metemos um preenchedor, ó Enquanto eu tiver que mostrar o RG Na fila do idoso Eu tô feliz Já que não me pedirem RG Tenho que votar no Dr. Laex Pedir o RG Tem alguma coisa errada Eu quero continuar Tendo que mostrar o RG Senhora, senhora Não pode nessa fila Não pode Aí eu faço Pá Mostro o meu RG Né, amor? Pá 62 anos Tô na fila certa Então é assim Enquanto eu precisar Mostrar o meu RG Tô bem Aí na hora de falar assim Tá certo Tica aí nessa fila Eu... Eu não vou estar feliz Então, né? Tô assim Vou, volto lá no Dr. Laex Estica aí Bota aí Ai, tô agora Agora ainda não Mas logo, logo Vou encher essas mãos aqui, ó Tá enrugando Tá enrugando Já sei que dá pra encher Vou encher Né, meu pai? Pá Tá acostumada, né, meu amor? Que eu sou dessas E é isso, né, gente? Se eu não me mimar Quem me mimarás? Não é? Eu me mimo mesmo Então vou lá agora No meu retorno Ver se tá tudo bem Se deu tudo certo Se eu preciso fazer mais algum retorno Deixa eu ver minha Harry Potter Vem cá Senhor, que eu não consigo ver Senhor, que você não consegue ver, né? Pronto, eu consigo Vem cá, minha Harry Potter Deixa eu ver Essa roupa tá É desde que você era bem bebezinha E ainda dá, ó Olha essa capa Tá um pouco curta Mas Pro Halloween dá, né? Cadê a varinha Da Harry Potter Como que faz mágica? Eu posso levar isso pra lá? Como que o Harry Potter faz mágica? Você lembra? Lumos 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 máxima Lumos mágica Fala Alô, Romora Bravo Fui lá pra 18, velho Menos 3,2% de BF Ele vai ganhar estrelinha Vai ganhar estrelinha Estrelou lá Leão Sabe o que ele fez? Yes Tirou o açúcar do café É muito injusto assim Não queira competir com homens, viu? Só por ser homem aí, ó Exibe lá 3 quilos 3 quilos Mas você tá bem também 3 centímetros de gordura Você tá bem Tá na melhor peso, né, amor? Na melhor fase Não, gente Brincadeira Falei com o Leandro Tá de parabéns Tal Do café Mas Não é só o café, né, amor? Você tá treinando Tá fazendo corrida Então Correndo Correndo Tá mais focado aí Mas eu também perdi peso, né? Na verdade, antes mesmo Da minha cirurgia Que faz 15 dias Eu já tinha perdido 3 quilos Então E baixei Porcentual de gordura Só que eu também perdi Massa, né? Porque eu tô 30 dias sem treinar Você tá café com leite Mas é, então Não tô treinando Não tô treinando Toda inchada ainda Mas É, tô inchada também Mas tô Tô seguindo Estamos indo Estamos os dois Nos nossos melhores pesos Nosso melhor percentual de gordura A minha única coisa Que não tá tão boa É o percentual de massa Mas preciso Fazer mais musculação Agora, gente Deixa eu contar pra vocês Que ontem eu tive Quer dizer, ontem eu ainda tô Na verdade Com dor de garganta Mas ontem Eu passei o dia Na cama Zoadaça Com febre Do nada, assim Com febre Tava com a dor de garganta Não tava tão forte Hoje tá mais forte Do que tava ontem De dor Mas ontem Eu tava derrubada Eu não conseguia sair da cama Não conseguia fazer nada Passei o dia, assim Com dor no corpo Com calafrio Aí fui no pronto-socorro E aí ela viu Que realmente Era a garganta Inflamada Pus Até hoje Eu consegui ver no espelho Tá muito feia E aí Já tô no antibiótico Hoje já tô um pouco melhor Mas ontem Eu não conseguia fazer nada Eu não conseguia fazer nada Obrigado.